Tu que estás assentado No trono de glória E ao Cordeiro Seja a honra E a glória E o louvor E o poder Autoridade E majestade Riquezas Sabedoria E a força Pra todos sempre Amém Tu és santo E digno De receber Todo louvor És o leão Da tribo De Judá Raiz de Davi Tu és santo Tu és santo E digno De receber De receber Todo louvor És o leão Da tribo De Judá Raiz de Davi Te adoramos Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus O Cordeiro Que venceu Nos prostramos Aos teus pés Tu és Rei dos reis Tu és santo E digno De receber Todo louvor És o leão Da tribo Te julgar Raiz de Davi Tu és Santo E digno De receber Todo louvor És o leão Da tribo Da tribo De Judá Raiz de Davi Tu és Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo